Você já ouviu falar desse creme aqui da Nivea 5 em 1, que promete ter uma ação aí anti-sinais e custa menos de 30 reais? Vamos falar um pouquinho dele hoje? Vem comigo! Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu sou a Thaís Coelho, muito prazer, sou esteticista e hoje nós vamos falar um pouco sobre um creme que me surpreendeu, que é o creme da Nivea. Esse daqui já é um pouquinho antigo, não é nenhuma novidade aí, que é o creme 5 em 1 anti-sinais dessa embalagem vermelhinha aqui. E pra você que é novo no canal, eu tenho já alguns vídeos de resenha, onde eu trago pra vocês alguns produtos de fácil acesso que vocês encontram aí em farmácias, na internet e que possuem um custo-benefício para como profissional esteticista eu abordar um pouquinho mais a fundo sobre cada produto. E o escolhido de hoje foi esse da Nivea, que é um creme 5 em 1, então a gente vai falar um pouquinho mais sobre ele. Nesse vídeo eu separei em quatro partes, tá? O que a marca diz sobre os ingredientes, a minha opinião como profissional e a minha opinião pessoal fazendo uso aí desse produto. Então, o que a Nivea, o que essa marca desse produto promete? Ele fala que é um creme hidratante, que reduz os sinais e as linhas de expressão. E como aqui diz na embalagem, ele é um creme 5 em 1, ou seja, ele reduz essas linhas, auxilia aí na hidratação e aqui tá escrito na embalagem que é uma hidratação por 30 horas, também contribui pra uma pele mais jovem, vai atuar também protegendo contra os raios UVA e UVB. E por último, ele vai ter aí uma ação antioxidante, porque ele contém aí a vitamina E, fechando essas 5 ações principais. Bom, esse creme aqui, ele contém na sua fórmula 100 gramas, então é bastante pra um produto. E a Nivea também promete que tem rápida absorção e pode ser indicada aí pra todos os tipos de pele. A lista de ingredientes desse produto você encontra de duas formas. Aqui na parte da base dele, você pode abrir aqui, ó, que nesse monte de linha que você vai ter, e eles vão ter aí o Insiname, que a gente chama, né, que são os nomes internacionais, universais, da lista de ingredientes contendo tudo que esse produto possui, ou também no site vocês podem encontrar. E eu como profissional analisei mais fundo cada item que compõe esse produto, então eu quero falar um pouquinho pra vocês. Dois ingredientes que vão ajudar na retenção de água pro tecido é a glicerina e a manteiga de karité, aí presente nesse creme da Nivea. E a manteiga de karité ainda, ela vai auxiliar numa função emoliente, né, trazendo uma ação bem cremosa, bem gostosa, pro toque desse produto, e também fornecendo uma ação nutritiva e contribuindo como um fotoprotetor mais natural. Lembrando que, eu já vou entrar mais a fundo, porque a marca fala que protege contra os raios ultravioletas, mas nesse caso é por conta de dois ativos. Primeiro por conta da manteiga de karité, que tem essa função de formar um filme, né, protegendo contra os raios, mas ela sozinha, gente, tomem cuidado, tá, esse produto ele não é um filtro solar, então ela vai estar contribuindo. Na lista também a gente vai ter a vitamina E, que é um poderoso antioxidante, que contribui aí no combate contra os radicais livres, deixando a nossa pele mais firme, mais bonita, fazendo com que não haja aí esses efeitos adversos e bem prejudiciais pra nossa pele, provenientes desses radicais livres. Se você não sabe o que são radicais livres, eu expliquei numa outra resenha, um pouquinho mais detalhada, do creme, também da Nivea Q10, pra vocês conhecerem um pouquinho mais sobre o que são os radicais livres e os que são os antioxidantes também. Nesse produtinho também vai ter a Chantangam, que ela é um ativo aí específico pra controlar a viscosidade do produto, trazer uma emoliência e fazer uma função também emulsificante, porque as emulsões, elas vão fazer essa mistura de água e óleo. Como tem manteiga de karité e tem outros produtos que são à base de óleo e outros à base de água, os emulsificantes vão trazer aí essa mistura pra que tenha aí uma boa absorção do produto. E um outro ingrediente aqui também presente, que eu falei pra vocês, que vai contribuir pra essa proteção contra os raios UVA e UVB, é a avobenzona, que ela tem outros nomes também que eu vou deixar aqui na tela pra vocês. E ela é bem conhecida em muitos filtros solares, principalmente nos filtros químicos, porque ela é um tipo de filtro químico que vai fazer com que haja absorção dos raios UVB e UVA também. E por último, nessa lista vão ter vários conservantes e fragrâncias também pra fechar aqui todos esses ativos que compõem esse crime. Agora, a pergunta que não quer calar. Qual é a minha opinião como profissional e como pessoa também que tá utilizando aí esse produto durante um tempo pra vir falar pra vocês aqui sobre esse produto? Como profissional, eu achei que a lista de ingredientes, ela tá ok. Nós, como esteticistas, nós nos preocupamos muito com a lista de ingredientes, porque, infelizmente, não só a Nivea, mas várias outras marcas, gente, isso independente do quão grande é a marca, se é uma marca mais cara ou mais barata, a gente gosta de analisar cada ingrediente pra que a gente consiga indicar de forma correta pro nosso cliente e falar se ele tá usando de uma forma boa, se aquele ingrediente é nocivo ou não, se aquele tipo de ativo é indicado pra pele dele ou não. Então, é importante a gente indicar não visando apenas a marca, mas sim o que o produto compõe ali. Então, como lista de ingredientes, eu achei bem ok, tá bom? A Nivea, ela tem uma polêmica bem grande pra nós profissionais da estética, porque tem dois produtos muito antigos, posso vir falar no canal se vocês quiserem, que são dois cremes bem famosos, que é um da Latinha Azul e o Nivea Soft, que contém aí alguns parabenos e parafinas. Então, é um produto, assim, que eu particularmente não gosto, porque são ingredientes mais nocivos e esse aqui eu já gostei mais porque não contém esses ingredientes. Uma outra coisa aqui, como um conselho, uma opinião minha profissional, é que, cuidado, tá? Esse produto, ele contribui pra essa proteção contra os raios ultravioletas, porém, ele não é um protetor solar. Então, não passe ele, vá se expor ao sol achando que você tá super protegida, arrasando e é isso. Não, gente, tomem cuidado, até porque ele nem especifica aqui a quantidade de avobenzona, por exemplo, que tem nesse produto, não coloca quanto de FPS tem, então esse produto aqui não é um protetor solar, tá? Ele apenas contribui pra essa proteção, que depois você pode aplicar em seguida, por exemplo, se você for utilizar de dia, o seu protetor. E também um outro conselho como profissional, já que a gente tá falando aqui desse produto e a textura dele, ela é mais cremosa, ele é um creme hidratante, eu particularmente não indico pra peles que estão com acne, né? Então, peles acneicas e peles oleosas, porque ele vai pesar um pouquinho e a textura não vai ficar legal, tá? Além disso, pra peles acneicas, não tem nenhum ativo aqui que vai ajudar com essa regulação aí de sebo, contribuindo às vezes com uma ação bactericida, então não é legal utilizar pra essas peles, tá bom? E também, eu, como profissional, também indico esse creme aqui pra peles mais jovens, peles que estão aí começando com cuidado, peles que a partir dos 25 anos a gente sabe que a gente vai perdendo aí o colágeno, elastina, então a pele ela precisa ficar mais firme, a gente nota mais as linhas de expressão e como esse creme, ele é um anti-sinais, ele vai contribuir mais pra essa hidratação oclusiva, pra ajudar contra essas linhas de expressão e ter um efeito também antioxidante pra pele. E agora pra eu falar a minha opinião pessoal dele, eu vou só retirar a minha maquiagem e vou fazer a aplicação enquanto eu vou explicando pra vocês. Então já tirei aqui a minha maquiagem, deixei só a maquiagem dos olhos, tá? Mas apliquei aqui o higienizante, minha pele tá totalmente limpa e vou aplicar pra vocês e ir comentando ao mesmo tempo desse produto aqui na minha pele. E se você tá gostando dessa resenha, não deixa de se inscrever no canal se você é novo por aqui ou se você já me acompanha há um tempo e às vezes esquece de se inscrever. E deixa o seu like, vai, é importante pro canal crescer e eu entendo que você tá gostando do conteúdo. Vamos voltar? Algumas observações. Eu tenho 23 anos e a minha pele é mista. Então eu tenho bastante presença de oleosidade mais na zona T que engloba a testa, o nariz e o queixo, tá? Algumas outras áreas do meu rosto é um pouquinho mais sequinho. E dependendo do dia, assim, se tá mais calor ou mais quente, eu verifico que às vezes há uma mudança aí do acúmulo de oleosidade ou não na minha pele. Então já separei aqui. E eu gosto, gente, sempre de ter uma espatulazinha assim porque particularmente eu não gosto de colocar o dedo ali no produto, tá? Eu gosto de aplicar com algum aplicador desse tipo aqui. E as primeiras impressões que eu tive quando eu comecei a utilizar esse produto já faz uns dias que eu tô usando, tá? É que ele era um produto, assim, com alto rendimento porque 100 gramas é bastante coisa, né? Então vai render bastante. Inclusive, ó, já usei já há alguns dias. Esse bichinho aqui vai durar. E o cheirinho dele é um cheiro muito característico da Nivea mas ele lembra muito o cheiro de protetor solar. Eu, particularmente, não gostei tanto, tá? Então, assim, por ele ter os dois ativos que eu falei pra vocês no começo do vídeo que vão contribuir pra essa proteção, né, contra os raios deve ser por isso que tem essa fragrância, tá? Mas, particularmente, eu não gostei tanto, tá? Vou mostrar, então, aqui a textura pra vocês. Vou aplicar esse tanto aqui, tá? Ó como ele é. Ele é uma textura, assim, ó, bem hidratante mesmo. Mas, ao mesmo tempo, dá pra ver que não é uma textura tão pesada, tão firme, sabe? Conforme a gente aplica, ó, ele vai ficando transparente porque o produto em si ele é branquinho, né? E conforme a gente vai fazendo a aplicação, ele fica transparente. Então vou aplicar aqui pela pele. E eu coloquei até um pouquinho mais porque eu gosto também de aplicar aqui no pescoço, tá? E, Thaís, esse produto, então, como ele protege contra os raios, ele é mais indicado de dia? Aí você vai adaptar, né? Primeiro, eu gosto de indicar que produto, fazer resenha pra vocês, mas é importante vocês buscarem um profissional pra adequar ali a rotina de vocês de acordo com a necessidade da pele de vocês, de cada um, tá? Porque cada pele necessita de um produto específico. E mesmo, às vezes, vocês têm uma pele mista ou mais seca e querendo ter essas ações, né, de anti-sinais, às vezes esse creme não é tão indicado, às vezes é. Então, busquem estar sempre por uma opinião e por uma avaliação específica pra sua pele. Então, ó, apliquei. E eu sinto mesmo essa hidratação potente, esse creme na minha pele, tá? Eu, particularmente, como eu tenho a pele mista, eu preferiria aplicar esse produto antes de dormir ou aplicar numa menor quantidade antes da maquiagem. Porque como ele tem, assim, ativos mais emolientes e nutritivos pra pele, né, com essa ação antioxidante, é bacana antes da maquiagem, porque aí a maquiagem, ela fica mais bonita. Quando a gente for aplicar, por exemplo, uma base, um corretivo, tampa mais, né, as linhas de expressão. Fica mais hidratado, principalmente nessa região aqui, ó, ao redor dos olhos, que a pele é mais fininha, sabe? Ó, tô chegando mais pertinho pra vocês visualizarem, tá? Então, o que eu achei desse produto? Apesar de ter uma lista de ingredientes bem ok, nada demais, tá? Não é nada que, nossa, vai revolucionar a sua pele. São hidratantes mais em conta, por isso que é um produto, né, que ele custa aí numa faixa de 25 a 30 reais. Então, eu achei ok, tanto como profissional, como uma pessoa aí que utilizou mesmo esse produto. Na minha pele, como é uma pele mista, eu achei que ele não teve essa absorção tão rápida, conforme a marca promete. Eu achei que eu preciso esperar aí pelo menos uns 10 minutos pra essa absorção ficar mais legal pra minha pele, tá? E eu sinto o produto, mas um ponto positivo é que ele não fica grudento, não fica melequento, sabe? Ele fica com essa textura bem cremosa mesmo e mais aveludada do creme. Então, é um creme que me surpreendeu, porque, ao contrário de outros da Nivea, a lista de ingredientes é ok. É legal pra peles aí mais jovens, de 25 a 30 anos. Tem um excelente custo-benefício, porque ele é bem baratinho, e por ele ter aí 100 gramas, vai durar e vai render bastante. Porém, na minha pele mista, eu achei que ele teve essa sensação, assim, de não tão alta absorção. E eu tenho que tomar cuidado na quantidade que eu aplico ele, porque senão ele fica com uma textura mais oleosa na minha pele. Eu espero que vocês tenham gostado dessa resenha. Se você faz uso desse produto, deixa aqui abaixo. Qual a sua experiência? O que você achou dele? Quero saber a sua opinião também. Um grande beijo e fiquem com Deus. Um grande beijo e fiquem com Deus.